Compartilhista pra lá, compactilhista pra cá Eu vou mexer Pra acertar aqui Essa coisa é realmente Dá pra criar um protocolo Pra ver informações Conseguiu fazer funcionar 50, 50, 50 50, 50 50, 50 Tchau, pessoal Vamos terminar com o primeiro Prazer Ah, não tem Worldstar aqui Tem? Não, não tem não Tem Assembleia, DDT Ed, vou editar com o Ed Ah, o Oswald Tem? 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 Ops Deixa eu fazer o outro Obrigado